você larga de sacanagem você vem aqui em São Paulo, você não fala pra mim você não vale nada, próxima vez que você vier aqui quando foi que eu fui aí e não falei com o senhor? nunca, nunca fui aí se avisar o senhor antes eu tô, eu tô, eu tô o cara como é respeitoso, ele não consegue eu espero eu espero voltar aí como é o nome do interior lá, sem ser o negócio do genro de eu espero voltar aí não é São Carlos não é São Carlos já foi na roça comigo lá eu sempre confundo Araraquara com um nome do outro como é o nome que parece com Araraquara eu sempre confundo as cidades Piracicaba é isso, eu espero na última, fazer um evento lá que tem um debate com cogos, com chiocas e tal que são pessoas que são defensores do ouro ainda eu digo, mas rapaz, quando eu nasci quando eu nasci, bicho, eu nasci em 81 o all time high do ouro foi em 80 só recuperou em 2007 que reserva de valor é essa que você fica perdendo em dólar há 27 anos, não é isso ou não? hein? eu vou fazer um debate com esse cara lá no sério de São Paulo na última semana de julho e espero ir pra aí pra na primeira semana de agosto lançar o livro, a terceira edição e já levar um monte de edição de presente pro senhor com vários exemplares mas pra isso eu preciso terminar o livro e ver quem vai ganhar a competição da capa, não é isso? quem quiser estimular a impressão da primeira batelada pode entrar lá no miahonra.net e fazer a pré-compra do livro, não é isso? inclusive se alguém quiser anunciar nós, as primeiras 10 a 20 páginas do livro é propaganda de produtos relacionados ao bitcoin nenhuma das empresas que a gente anunciou nem na primeira, nem na segunda edição deu calote ninguém várias faliram mas até as que faliram como o negócio do all time honrou todo mundo, não é isso? se você quiser ter anúncio lá de 300 reais se você quiser botar uma linha médico não sei quem aceita o bitcoin com seu recorde advogado vou fazer seu testamento deixa uma chave comigo bote lá como é que chama? pastor tal, não é isso? vou fazer seu casamento em bitcoin eu quero recorde ali faça o registro na internet deixa a chave comigo deixa a chave comigo não, Renatão como assim deixa a chave comigo? você tá louco? o cara vai fazer o testamento você deixa a chave com o cara? deixaria eu tenho frações de chaves minhas frações de multisig com várias pessoas que eu confio você vai deixar dinheiro pra mulher, pra filho? rapaz, esses caras tem que receber a mesada e receber a onda na condição e termo que você predeterminou no seu testamento, não é isso? hein? é pro Ricardão o dinheiro o quê? esse tipo de aconselhamento que a turma do Renato dá lá isso é muito legal vem cá você vai deixar o dinheiro você tem um filho pequeno você vai dar tudo da mulher pro Ricardão chegar e mamar tudo hein? o pé de pano não é assim que vocês chamam aí? hein? Ricardão por quê? coitado eu tenho um amigo Ricardo Renato eu tenho vários amigos Ricardo você não pode falar isso dos Ricardos na linguagem do PCC é talarico, não é isso? ô louco eu não sei dessas coisas talarico talaricagem tem lá no código penal do PCC ah Renato é sempre um prazer enorme falar com você meu amigo olha duas mil pessoas duas mil e vinte e seis pessoas nos assistindo aí ô moçada dá um like aí pro Renatão hein? não vai esquecer hein pô e se você ainda não é assinante do canal um monte de gente assiste e não é assinante pensa em assinagem tá? esse conteúdo aqui de qualidade pra você análises técnicas aí eu boto minha experiência de quarenta e pedrada anos de análise técnica aqui a seu dispor é isso? Renatão muito bom falar com você meu amigo o que você fala de final aí de live pros nossos espectadores da última vez da última vez que alguém ah não peraí faltou te perguntar uma coisa você falou aqui de alguns ativos a outra vez que você esteve aqui né? quais foram os ativos que você falou? não lembro deixa eu ver um membro aqui XRP e Solana e você tem alguma dica aí pra dar pro pessoal de algum ativo agora que você acha que possa possa ou ficar muito bom ou ficar muito ruim pra eles tomarem cuidado a próxima aluna é Tena a próxima aluna é Tena a próxima aluna é Tena E-Tena é E-T-H-E-N-A eles ainda estão na fase de distribuir de fazer airdrop ainda está no início essa pirâmide mas isso aí não é sustentável eu pego e pergunto o senhor é sustentável pagar 30, 40% em dólar garantido ao ano? ou não é garantido ou não é seguro não existe isso essa é a próxima aluna faz a pergunta que você já sabe a resposta é isso agora das três previsões que eu discordei do Álvaro a última vez que eu vim aqui duas já se cumpriram eu disse que na Argentina ia ter superávit teve superávit não teve superávit na Argentina só falta o Millet dolarizar o que? ele não vai dolarizar ele vai bitconizar parece que já fez reunião lá com o Bukele não foi? a entrevista do Bukele inclusive ele diz algo interessante que tinha mais gente na inauguração dele do que do Biden como é que um país merda desse 110 delegações com chefes de estado vão lá apertar a mão dele a maior parte da nobreza mundial vai num país merda desse por que que isso aconteceu de repente não é isso? o Granato eu tô procurando aqui no CoinMarketCap esse Atena aí é A-T-H é isso? é Atena é com E é Atena ah é com E é Atena é Atena tá aqui e eu vou pegar o Atena aqui você falou tanto dela vou mostrar ela aqui Atena você tá brincando que os caras tão falando que vão pagar 30% em dólar mas que que é isso? não estão pagando não é falar não estão pagando isso é semanal mas isso é valor anualizado do semanal mas já bateu 50% mas não tem não tem no como? não tem no 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 trading view aqui negão sócio é porque é? negão é sócio o cara lá da Binance o chinês é sócio vários caras aqui na hora que isso cair meu irmão vai vai respingar merda em gente com uma zorra agora é uma proposta de uma coisa que na minha opinião vai bombar tipo assim o Tether a lucratividade do Tether por empregado é acima de meio milhão de dólares por mês o Tether é o vigésimo primeiro maior credor privado de treasuries dos Estados Unidos os caras tão mudando a legislação americana pra abrir as pernas porque eles tão meu Deus ele tem que vender pra alguém os caras tão comprando não é isso? ele sabe que o chinês e o russo negocia em Tether e mesmo assim ele tá abrindo as pernas pro Tether não é isso? fazendo de tanto grande a necessidade de alguém comprar os títulos americanos chega na 25 de março o cara não aceita o negócio pro Pachina na hora é isso esse negócio de Stable Stable e sintético é o futuro indiscutível a questão é que esse passo de fazer Stables algorítmicas esse é um negócio que a maioria das pessoas que entra ele não entra com a proposta séria ele entra com a proposta de enriquecer rapidamente fazendo promessas do impossível quem só quer o impossível só vai aceitar a promessa de mentiroso caramba chama ENA ENA ou SDT tá aqui já tá na bilância é porque tem a Stable da Aetena e tem o token de a Aetena é um sistema tem o dólar deles tem o dólar deles e tem o token de governança deles não é isso? é é SUSDE o dólar deles não é isso? SUSDE e tem esse ENA que é o negócio do token de governança deles não é isso? tá, e esse aqui que eles dão de graça eles dão de graça essa porra como é que chama? como é giveaway não é isso? é caramba eles dão de graça mas aí mas aonde que eles pegam a grana pra pagar? dão de graça pra quem bota dólar no empréstimo não entendeu o que eu tô dizendo bota de graça como uma gracinha a mais pra quem empresta nesse esquema do 30% ao ano Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Deus aperta o stop nessa ENA é isso aí muito bem muito bem Renatão então olha muito obrigado pela sua participação você quando parar de fazer podcast você pode continuar vindo aqui porque o nosso não é podcast não é podcast o nosso é vídeo é live é diferente e o senhor não me deixa falar coisas que tem risco legal ainda tem isso o senhor ainda me controla ainda me contente antes eu falo assim se você falar merda que vai prejudicar o meu amigo Renato eu te enchi a cara de porrada é isso aí Renatão é um prazer enorme falar com você cara muito obrigado pela sua presença aqui viu minha honra professor um abraço espero estar em São Paulo se o senhor estiver primeira semana de agosto e o almoço que eu tenho que pagar sou eu dessa vez não sei se vai ser como é no lugar que o senhor disse nós vamos almoçar lá no Clube Pinheiros é isso é isso aí é um lugar muito agradável eu espero lançar o livro levar um monte de exemplar de presente e almoçar almoçar com você com o Fal quer que eu não chame pelo nome não é isso é e nós vamos chamar mais uns caras aí de mercado pra gente fazer um almoço falar umas abobrinhas falar de clipe falar umas abobrinhas é isso aí rapaz naquele evento ali tinha uns 3 ou 4 bilionários o cara da até o CEO da Fox estava lá o cara não entrou ele pagou pra ficar no como é você ouviu que canhada tinha uma galera lá porra vários bilionários os caras nem entraram a galera pagou pra ficar ali batendo papo no lanche a gente tem uma ideia aqui a gente ia fazer você lembra que lá no evento nós íamos sortear não sei o que lá que era alguma coisa lá que eu levei lá que era um bosta tá na caixa aqui tá na caixa tá no plástico não vem com sacanagem não esse aí você agora vai ter que ir lá na loja mandar botar num quadro e pendurar na parede aí a próxima vez que eu entrevistar você que a gente bater esse papo aqui vai tá aquele quadrão lá do posto mas Renato eu tive uma ideia agora acabei de ter uma ideia vamos fazer algo legal vamos sortear um vamos sortear não vamos leiloar um lugar na nossa mesa no Clube Pinheiros pra quem der mais e nós vamos dar isso como doação a honra de pagar nosso almoço a honra de pagar nosso almoço não, não, mas não é esse quem der e a gente espera que a gente consiga pelo menos um bitcoin o Warren Buffett não faz aquele negócio lá que uma vez por ano só se a gente meter uma mesa de 10 pessoas aí dá se a gente meter uma mesa de 10 pessoas dá como eu não dei pantógio inventou um negócio de um jantar de 2 mil reais esse rapaz teve uma galera que pagou lá em Brasília ele meteu mas não faz uma galera pagando 2 mil reais o que? não, aqui a gente leiloa a gente vai fazer um esquema aí o Rodrigo vai ver como é que faz só que aí a gente tem que marcar a data então você me dá a data que você vai vir a gente marca o almoço e os caras vão vir almoçar conosco lá no Clube Pinheiro no lugar agradável pra caramba comigo e com o Renatão e nós podemos convidar 3 ou 4 pessoas 4 pessoas 3 pessoas quem sabe a gente chama mais alguém não, é só nós dois só nós dois e 4 pessoas vai dar uma mesa de 6 ou leiloa o direito dele chamar quem ele quiser quanto mais gente ele chamar menos atenção vai ter não, é isso? não, a gente sorteia 4 ou 4 pessoas mas é o leiloa o direito dele levar quem ele quiser pode ser 1 ou 10 se ele quiser levar a mulher nós vamos doar nós vamos doar isso tudo para o Rio Grande do Sul fechado tá bom? fechado é isso aí meus amigos gaúchos eu já fiz as minhas doações aí mas vamos vamos fazer mais isso aí olha é difícil eu tô me comprometendo com um negócio sério aqui você fecha comigo Renatão? na hora minha honra beleza é minha honra ainda pago a conta ainda pago a conta só pago a conta se a galera começar a pedir vinho de 5 mil reais pago a comida essa galera não tem limite em São Paulo se duvidar 50 mil reais de vinho eu pago a mensalidade do clube e você paga a conta de 6 pessoas comendo só que eu pago a comida cada um vai dar no mínimo 1 de bitcoin no mínimo 1 de bitcoin se alguém der 2 ele tá incluso 2 ou sei lá quanto 1,2 ele tá incluso tem vinho de 100 mil reais? hein Fausto tem vinho de 150 mil reais? é uma comidinha simples é uma comidinha assim mas o lugar é maravilhoso uma vista enorme não, a comida eu não tenho medo não a comida eu pago agora viu meu irmão tem lugar aí que tem garrafa de 50, 100 mil reais pra o cara começar a beber não é isso? não, não, não nós vamos pegar um carmené lá de 100 real a garrafa tá bom demais pronto aí fechou? fechado é isso aí moçada muito obrigado pelo seu prestígio aí duas mil pessoas nos assistindo e eu vejo você na próxima